Nós estamos prorrogando, vai até dia 30 agora de janeiro, as inscrições para os cursos técnicos. São dois cursos técnicos, eletrotécnica e mecânica. São vagas limitadas, são só 30 vagas por cada turma e essa prorrogação foi até dia 30 agora. E com novas possibilidades de inscrição, por exemplo, a matrícula está R$ 219 e para aquelas pessoas que pagarem as mensalidades durante o ano de 2017 em dia antecipado, terá 10% de desconto nas matrículas. Nós queremos destacar que esses cursos técnicos são cursos já alinhados com as demandas de patrocínio, são cursos com direito à creia. Então são cursos muito importantes para a realidade de patrocínio nesse momento. Inclusive ontem eu recebi a ligação de uma das indústrias que estão vindo para cá, eles estão com dificuldade de contratação justamente porque não estão achando aqueles profissionais com os perfis que eles precisam. E esse perfil, creio eu, o que está faltando é a qualificação. Então esses cursos vêm para oferecer à população de patrocínio justamente essa possibilidade de se qualificar e preencher essas vagas que estão aí. Como se inscrever? É através do site www.senaymg.com.br Ou se tiver alguma dúvida pode procurar a nossa unidade aqui na Avenida Marciano Pires, do lado da Escola Irmã de Lênia, que nós faremos a inscrição.